Aqui, no qual, a cada lado de uma, eu coloquei o significado. Esse AN é a posição, e o N é o número de termos, A1, termo da PG, aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Aqui o N é o número de termos da PG, o Q é a razão. Aqui é essa regrinha daqui. Então, aqui tem um exemplo. A gente quer descobrir o sétimo termo. Quem descobrir o sétimo termo, a gente tem que fazer...